Vamos falar sobre o Censo 2023? O resultado deve sair já no mês de fevereiro. A Letícia tá comigo? Letícia, finalmente teremos o Censo do IBGE. E uma coisa fundamental nisso tudo é que vamos ter um número preciso da população hoje dos principais municípios da nossa região, principalmente falando de Maringá. Passamos de 500 mil habitantes, continuamos abaixo de 500 mil, o número populacional preciso. Por isso a importância da divulgação do Censo, né Letícia? Sim, Nader, vale lembrar que essa pesquisa foi realizada aqui em Maringá, em Sarandia, em torno de 80% ainda da população que respondeu que participou deste Censo. No Paraná, 84% da população dos paranaenses participaram da pesquisa, ou seja, ainda não foi realizada completamente. Mas a gente vai trazer, então, os dados preliminares que foram divulgados ontem pelo IBGE no Censo Demográfico 2022, né, de forma parcial. Que vão ser entregues, então, esses dados primeiros, os primeiros dados, vão ser entregues ao Tribunal das Contas da União. Vamos falar sobre Maringá, então? Porque até agora foram registrados 454 mil habitantes, um pouco mais do que o ano passado, na verdade, mais de 17 mil pessoas a mais em relação a 2021. 2021 tinham, então, 436 mil 472 habitantes e, em 2022, 454 mil 146 habitantes. Agora, em Sarandia, teve um crescimento percentual de 27%. Esse foi um dos maiores crescimentos aqui da nossa região. Em 2021, tinha, então, 98 mil 888 habitantes. Agora, em 2022, foram registrados 126 mil e 57 habitantes. Mas vale reforçar que não foi feito ainda 100% o censo aqui na nossa região. Foi somente realizada a pesquisa com 80% da população. A gente tinha passado aqui para o pessoal de casa já a informação que o IBGE ia continuar com o censo demográfico em 2022 e em 2023. Então, no começo do ano, pode ser que eles continuem realizando esta pesquisa. E aí, sim, ter o número exato de habitantes aqui em Maringá, em Sarandia. Mas, respondendo aquela sua pergunta, Maringá ainda não ultrapassou 500 mil habitantes, Nader. Tá aí, então, Letícia, obrigado pelas informações e vamos acompanhar atento todos os resultados. Já, já, Letícia Freitas está de volta conosco.